Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, tutorial do FreeCAD, nós vamos aprender a trabalhar com o modelo 3D em diferentes planos. E além disso, nós vamos mudar a cor do nosso objeto. Temos aqui um arquivo aberto no Part Design, vamos lá no Sketch, vou escolher aqui para fazer no primeiro plano que nós vamos trabalhar, YZ, OK. Pego aqui um retângulo, esse retângulo nós vamos colocar aqui próximo à origem. Com as distâncias de horizontal, nós vamos colocar aqui um comprimento de 8 milímetros. Vertical, um comprimento de 28 milímetros. E vamos marcar aqui, entre esse ponto e a origem, uma distância de 14, para manter simetria, e uma distância horizontal, também para manter simetria, de 4 milímetros. Nosso esboço já está definido, e agora nós podemos fazer o que? Nós podemos realizar a extrusão desse, parte desse nosso modelo, para poder depois gerar os outros componentes que vão ser realizados, né, a partir dos outros planos. Então eu vou aqui dar um close, vou mudar a forma de visualização, inclusive até aqui, para poder observar em qual plano que nós estamos trabalhando, nós vamos fazer uma extrusão, essa extrusão vai ser simétrica ao plano, e ela vai valer 28 milímetros. Opa, alterou aqui. 28 milímetros, só trazendo de novo aqui para a gente poder observar. Então está feita aí a nossa primeira face, e a partir daqui é que a gente vai começar a modificar a modelagem a partir dos planos. Para modificar a cor disso daqui, que já teve gente que perguntou como é que faz, você vem aqui em Body, você pode pedir aqui, ó, cor aleatória, ele vai escolher uma cor para o seu modelo, à medida que você seleciona aqui, cor aleatória, ou você pode mudar a aparência. Então quando você clica em aparência, você pode vir aqui, cor das formas, e seleciona uma cor aí para o seu modelo, vamos colocar o amarelo, por exemplo. Então aqui já está feita uma modificação aí em termos de cor. Aqui você controla largura de linha, tamanho de ponto, você consegue fazer o controle de tudo pelas propriedades em cima do corpo que você está olhando ali na árvore. Feito aí o nosso primeiro, primeiro, primeira extrusão, nós vamos agora escolher aqui o plano XY, que é perpendicular ao que nós fizemos agora, e vamos fazer um sketch sobre ele. Observa aqui, ele criou ali um sketch, nós estamos trabalhando exatamente sobre esse plano. Então se você observar por aqui, a condição é plano XY, que seria aqui, ó, está trabalhando em cima dessa linha, né? Então no plano XY, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, criar um arco, eu vou pegar aqui um arco definido com o centro do ponto central, né? Vou selecionar aqui e criar esse primeiro arco. Vou usar agora as linhas auxiliares, pra quê? Vou criar aqui uma linha horizontal, onde eu vou colocar uma dimensão deste ponto em relação à origem de 14 milímetros. Feito isso, eu pego este ponto, ou melhor, cada um dos pontos que eu tenho ali, e vou prender nessa minha linha auxiliar. Porque aí, ele não vai perder referência quando a gente for trabalhar na construção do modelo. Ele vai ajudar bastante com relação a isso. Então eu estou prendendo todos esses pontos aqui do arco, nessa linha auxiliar. E, como ela já está limitada em 14 milímetros, isso aqui não vai perder referência em termos dessa distância vertical. Isso é extremamente importante quando você está fazendo o modelo, né? Vou pegar esse arco, vou definir aqui como um raio de 14 também. Então, aqui eu tenho uma definição do arco de 14 e posso, agora, prender este ponto em relação a esse eixo, pra ele poder coincidir com o centro aqui na origem. Então, prendi aqui o ponto no próprio eixo. E vou fazer o quê? Eu vou colocar as linhas pra poder fechar um sólido aqui. Então, volto ali nas linhas de desenho. Vou fazer aqui, posso fazer duas linhas aqui de forma aleatória, pra depois eu fazer as limitações. Vou usar uma linha presa na geometria. Observa que eu coloquei aqui, ó, linha presa na geometria, que seria uma aresta, né? E vou começar a fazer o quê? Vou pegar uma outra linha, já utilizando aqui essa aresta que eu prendi como uma auxiliar, pra poder ajudar na construção do modelo, e vou travar esses pontos em relação a essa linha. Como que a gente vai fazer isso, ó? Se você pegar o ponto e colocar uma coincidência, ele vai aparecer ali a restrição de coincidência. Beleza? Então, aqui tá feita a restrição através de coincidência. Só que você também pode fazer o quê? Uma restrição aqui usando linha e ponto, usando tangência, que vai dar o mesmo resultado. Fechando aqui o nosso esboço, você vai poder gerar ali a tua extrusão. Essa extrusão também vai ser simétrica ao plano. E nós vamos colocar aqui uma dimensão de 14 milímetros. Muito, vou colocar menor. 8 milímetros. 8 milímetros, tá bom. Feito aí mais um esboço que foi feito perpendicular a esse cara aqui usando o outro plano. Então, agora nós vamos no plano YZ, vamos criar aqui um novo esboço e usar a mesma estratégia. Qual foi a estratégia? Criar um arco. Então, esse arco definido por um ponto central, lado esquerdo. Vou pegar uma linha de construção vertical e fazer a ligação como nós fizemos no outro, né? Pegando esse ponto na linha, pegando esse ponto nessa linha e mais um ponto aqui também nesta linha. Então, fizemos uma restrição prendendo os pontos na linha. A linha tá solta, nós vamos fazer a mesma coisa. Pego esse ponto em relação à origem, uma distância de 14. E agora eu vou começar a restringir a parte do diâmetro, mudando aqui para um raio de 14 também. E prender este ponto na linha horizontal. Agora, nós vamos fazer aquela outra estratégia que eu falei, de poder utilizar uma linha na geometria. Vou prender aqui nessa geometria. Vou mudar para a linha normal e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma linha daqui, vou colocar para cá. Uma linha daqui, colocar para cá. Vou prender uma linha entre esses dois pontos aqui. E o que eu vou fazer? Eu poderia pegar este ponto e fazer uma coincidência com esse ponto. Olha o que acontece. Ele trava. Uma outra forma, pegar este ponto com esta linha e fazer uma tangência. Também serve. Então, são duas possibilidades. Você pode trabalhar com ponto e ponto fazendo coincidência. Ou ponto e linha fazendo tangência. Desde que a linha não tenha restrição, nem horizontal, nem vertical. Você consegue chegar nesse resultado. Então, usando restrição de coincidência ou tangência, você consegue o mesmo resultado, desde que, se não houver restrição horizontal ou vertical, você pode trabalhar na forma de tangência. E também pode trabalhar na forma de coincidência. Aí fica a critério de cada um como vai utilizar. Aqui, deixa eu só ver se foi feita a outra linha, olhando aqui de frente. Não, ainda não coloquei a outra linha ali. Então, eu vou trazer aqui no meu sketch, para poder construir a outra linha que está faltando. Seria uma linha entre estes dois pontos. Vamos inserindo a linha entre estes dois pontos. Vou dar um close aqui. Uma extrusão, também simétrica ao plano, para 8 milímetros. Então, está feita aqui a outra parte da peça em relação ao plano YZ. Agora é só executar duas furações. Então, eu vou escolher esse plano aqui, superior nessa face. Fazer um sketch com um diâmetro aí de 14. Já vou limitar aqui fora, para ficar mais fácil. Então, o raio aqui vai ser de 7. Vou posicionar este ponto em relação ao eixo. Prender ali o objeto. E, em relação à origem, ele vai ter ali 14 milímetros de distância. Close. E venho para fazer a primeira furação passante na primeira peça. Mesma coisa aqui nessa face. Vou selecionar aqui, fazer um novo sketch. Pego lá um círculo. Este círculo, ele vai ter um diâmetro também de 14. Então, faço uma restrição de raio, 7 milímetros. Prendendo esse ponto no eixo horizontal agora. Fazendo aqui essa restrição com uma distância em relação à origem de 14 milímetros também. Feito isso daí, fecho o esboço. E vou criar a furação passante nesta face. Está aí feito o nosso modelo. Utilizando o que? Utilizando a modelagem com planos diferentes para poder fechar o modelo. E o uso também das linhas auxiliares. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de fazer a sua inscrição no canal. Deixar seu like. Ativar as notificações para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.